Fala galera, começando mais um Madro Gamers Hoje eu estou trazendo uma novidade assim sensacional É o MX4 SIO Ou seja, MX4 SIO Para Playstation 2 Você pode instalar em qualquer Playstation 2 FET, no Slim, já testei em 3 Funciona em todos Basta estar desbloqueado O que é um MX4 SIO? Olha galera, está ali no OPL E não tem pendrive, não tem HD, não tem nada Olha aqui Para não dizer que está com HD lá dentro Não tem HD, não tem nada Então gente, o que tem aqui na parada? Um cartão SD dentro de um memory card É isso mesmo, o memory card está com OPL Olha ali gente Vocês conseguem ver aqui o cartão? Eu tentei várias vezes Olha isso aqui, já fiz umas tentativas E tal Esse deu certo A segunda vez que eu tentei Deu certo Eu vou mostrar para vocês como faz Vamos nessa Já passou a abertura Vamos lá Então é isso aí Você vai precisar de dois memory cards Um você não vai mexer O único componente eletrônico É isso aqui que está para fora É um resistor de 47 Todo esquema vai estar na tela para vocês fazerem É muito fácil gente, muito fácil Se você tem um manuseio assim de ferro de solda Está tranquilo Está aqui, eu uso uma estaçãozinha Acho um Mas você pode fazer com ferro de solda comum, beleza? E você vai precisar de um adaptador desse Que entra um micro SD Um adaptadorzinho que você vai soldar ele Colar direitinho Vocês já já vão ver como faz O resistor e o cartão micro SD Do tamanho que você quiser O cartão Você vai gravar como você grava o pendrive Como você grava o HD Para botar o PL Essa parte eu não vou mostrar Porque senão o vídeo vai ficar enorme Entendeu? Então é só vocês buscarem Como faz um pendrive Ou um HD de OPL Entendeu? Aí você vai fazer a mesma coisa com o cartão SD Só isso A primeira coisa aí Antes de você fabricar tudo Você tem que dar o boot Para chegar até aí Eu vou deixar na página do canal MadroGamers Galera Saca só Vejam o vídeo sem pular Eu fico respondendo pergunta Que está no vídeo, cara Que eu repito às vezes 3, 4 vezes Não pule o vídeo Beleza? Porque você está atrapalhando o coleguinha Que está perguntando um monte de coisas Que não está no vídeo Entendeu, gente? Então vamos lá Os arquivos vão estar Na página Do canal MadroGamers No Facebook Beleza? Não está na descrição do vídeo Que o YouTube não permite Mas Beleza? Então vamos lá Então A primeira vez Vocês vão precisar fazer um CD-ROM Quem não tem um OPL no Memory Card Quem já tem um OPL no Memory Card Não precisa fazer nada O ideal é botar a última versão Que é essa daí Nem sei se é a última Mas essa funcionou Vai estar na página do canal MadroGamers Os arquivos Beleza? Aí você vai gravar um CDzinho Ó Vou desligar o videogame Vou ligar de novo Aí ele vai dar o boot pelo CD Gravado Olha galera Vamos botar o pendrive Aperta com a bolinha no MES Ali ó Vai no MES Ó Boot 2.elf Esse arquivo também vai estar na descrição É que você botar no pendrive Aí o que você vai fazer nele? O X marca ele Aí você vai apertar o R1 Ó Copiar Aperta a bolinha no copy Na tela Ó Fica uma marcada verde ali Vai nas duas bolinhas aqui Dois pontinhos aliás Cria uma pasta chamada boot Tudo maiúsculo no Memory Card Dentro da pasta boot Ó Taboot 1 Boot 2 Cola aqui dentro Pra colar ó R Aí bota paste Que é colar em inglês Aperta a bolinha Não vou botar esse paste agora Porque o meu já tem Beleza? Então se eu desligar o videogame E ligar apertando o R1 Deixando o R1 apertado Ele entra No Launch Se eu deixar O R2 apertado Ele vai entrar no APL Aí você pode botar Boot e Boot 2 O Boot é o R1 E o Boot 2 é o R2 É só você renomear Qualquer arquivo que você queira Que é você não precisa mais ceder É só pra você fazer isso a primeira vez Entendeu? Aí quando você desligar o videogame E ligar de novo Você liga com o R1 apertado Ele vai entrar no Launch Que é isso que vocês estão vendo aqui Se você deixar o videogame desligado E apertar o R2 Que é o Boot 2 E ligar o videogame com R2 apertado Vai entrar direto no APL É pra isso que serve Então vamos lá pro APL Vou tirar o pendrive Dá pra vocês não pensarem Que é o pendrive Que tá o jogo Que tá nada Arranquei o pendrive Fora gente Ó Vá aqui em Settings Vou só habilitar aqui o USB device Manual Ok Game list Olha aí galera Vamos rodar um FIFA 14 Vamos ver se vai rodar bem Run Qual a vantagem Do Memory Card Ele é muito mais rápido Do que o USB 1.1 Beleza? Olha aí galera Deixa eu ver se tem volume aqui Olha aí galera Iniciar dispositivo Vira ali ó Não tem pendrive Não tem nada Vamos testar o Grand Chief alto Opa Não é o Start É o X Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí galera Carregando liso Não fica aquele Tic 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 Travando do pendrive Nos cutscenes Olha aí galera Vamos ver o loading Vamos ver o loading Olha aí Olha aí galera Carregando bem pra caramba Fica muito legal Olha aí galera Olha As cutscenes não travam Não fica pipipipipipipipipi Vai Fica muito maneiro Roda muito bem Você pode pegar uma Memory Card Vagabundo aí Não original Tipo esse Né A gente abrir E botar um cartãozinho CD lá dentro 64 32 128 Quando vocês quiserem Acredito que vá até 128 Depois eu vou fazer os testes corretamente Tô com um de 32 aqui Ó Um minizinho de 32 Tô aqui com o O adaptadorzinho dele E vai precisar também De um resistor de 47 Eu vou botar o desenhozinho dele aí E claro Um Memory Card E vamos precisar de uns pedacinhos de fio Como eu preciso de fio fininho Eu tenho uma placa morta aqui de PS2 Eu vou arrancar Esses fiozinhos aqui Que são bem fininhos Mas pode ser qualquer fio e fininho Que a gente consiga soldar E claro Um ferro de solda É como se a gente fizesse um Memory Card E virar um GDMU Né cara Baratinho Então vamos desmontar já esse aqui Vou deixar diagrama Vou deixar tudo que vocês tem que fazer Aí Vou deixar os créditos do site gringo que eu vi E do site brasileiro que eu fiquei sabendo Olha aí galera Vamos desmontar o Memory Card Olha aí galera Eu vou arrancar os chips Arrancar a memória flash Arrancar tudo daqui Acredito que até não precise Mas eu vou tirar pra facilitar A gente colocar o cartão SD aqui E tem que arrancar esses resistores aqui Que estão aqui Então os resistores de SMD A gente arranca ele fora Vai ser com a chave mesmo Assim Na ginorância Arranquei um fora Só cuidado pra você não cortar a trilha Já arranquei um fora Olha aí galera Liguei no sugador aqui 352 graus Você pode arrancar entupindo tudo de Entupindo tudo de solda Arrancando Depois vocês podem Vamos ficar um vídeo muito grande Como retirar o Componentes SMD Vou arrancar aqui fora E com soprador térmico é mais fácil O soprador térmico Ele facilita muito a vida da gente Tá vendo o soprador já saiu O soprador aqui É bem fácil Fazer a mesma coisa com a memória aqui Essa aqui é uma memória flash Cuidado pra não deixar nenhuma trilha em curto ali na hora de retirar Olha aí Retirado O chip Pronto Agora eu vou arrancar fora o resto dos resistores que estão ali Isso aqui não vão precisar mais Só do ferro de solda né Já vou deixar ele aqui a 300 graus Placa vai tá peladinha Sem nada Nenhum resistor Nada Cuidado pra não arrancar a solda junto A solda tem que ficar Tá aí Ó Traz limpinho Agora gente Nós vamos pegar esse adaptador Nós vamos grudar aqui ó Pra que a gente possa fazer Ó A ponte dos fios Aonde tem que ligar Então eu vou colocar de um jeito que fique pra fora A parada ali Isso é só um teste né gente Bom Eu uso uma cola power poderosa aqui Pera aí É que essa aqui é tipo Super Wonder né Low City só Da Low City É tipo Super Wonder Só que ela é em gel né Ela é muito punk Vai ficar um pouco pra fora a parada da SD Pra não ter que ficar abrindo toda hora Olha gente como ficou Coladinho Bonitinho Aí né Nós vamos agora Colocar as soldas Nos lugares que a gente vai Vamos botar as soldas no lugar que a gente vai Colocar os fios Como vocês podem ver no diagrama aí As duas extremidades do cartão Do cartão A gente não vai soldar né Do adaptador as duas extremidades Vamos preparar aqui Vamos preparar aqui o ferro Vamos soldar Vamos lá Agora vamos soldar os locais aonde né Como tá no diagrama aí Vou pegar esse fio fininho de uma placa de play velha Que eu tenho aqui Essa placa é pra isso mesmo É pra isso mesmo Vai ficar tirando peça dela Não pretendo consertar Derrubei o controle ali Não esquenta não A primeira solda Vai no sexto pin embaixo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Primeira solda no seis O resto é só se seguir o diagrama aí né É bem fácil Só seguir o diagrama Só seguir o diagrama O diagrama Acho que não precisa explicar Que ele tá bem auto explicativo né Olha aí galera Tudo pronto Olha o resistor ali Só fazer como manda o figurino Fica o fio pra cacejo Depois eu vou isolar esse resistor Depois eu vou botar tudo direitinho Ajeitar aqui dentro do memory card Deixa eu ver como que vai ficar Porque a pontinha dele já tá pra fora Pra botar o cartão SD Olha aí Fala galera Ficou assim ó Essa é a última parte do vídeo Deixa eu mostrar como é que ficou As vezes vocês botarem na altura certa Vocês conseguem fechar direitinho Olha aí Bem melhor que botar um pendrive Fica deschavadinho Maneiro Olha aí Só tirar aqui o cartão SD Como vocês podem ver ali ó Só tirar aqui o micro SD Gravar o que você quer Coloca Se eu vou gravar uma vez Acabou também Isso aqui não é pra ficar colocando e tirando Só se faltar um joguinho Alguma coisa né Olha ali Olha aí galera Não tem nada na tela ali né Vou botar o memory card com SD Olha aí Olha aí Start device Olha que coisa boa gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É o MX4SIO Beleza Beleza É colocar tudo dentro do SD Que fica dentro do memory card Olha que coisa linda Que legal Gostaram? Olha que bacana Muito maneiro gente Ó Só jogar e ser feliz Espero que vocês tenham curtido aí Não esquece do like Não esquece de compartilhar com a galera Esse é um vídeo muito importante Eu vi ontem no canal do cara aí Tá aí na descrição do vídeo É um canal latino aí Acho que é argentino E Trouxe aí pro Brasil Eu não achei nenhum vídeo brasileiro Ensinando Só vi vídeo brasileiro falando sobre Beleza galera? Beijo no gordo Câmbio Boa sorte aí pra fazer